Aqui no município de Rolim de Moura, 51 apenados tiveram direito à saída temporária. Porém, a gente vai conversar com o Leandro Delgado, que é gerente da Sejus, que vai explicar um pouco mais sobre a situação, de quantos desses retornaram no último dia agora para a casa de detenção. Leandro, 51 apenados, enfim, desses, quantos retornaram, enfim, se há alguém foragido também. Então, Mário, com essa saída temporária do Dia das Mães, que foi do dia 6 ao dia 13, saíram 51 apenados, né, que tiveram seus benefícios, tiveram seus requisitos cumpridos e foram contemplados com essa saída temporária. Desses 51, logo nos primeiros dias, três deles se envolveram num roubo aí e foram fraganteados. E aí já voltou para a casa de detenção no regime fechado. E no último dia, um deles não retornou à casa e encontra-se foragido. Leandro, eles tiveram quantos dias para ficar, né, fora, enfim, essa saída temporária? São sete dias, né, são sete dias, onde eles têm o direito, né, de cinco saídas por ano de até sete dias. Esses que acabaram sendo fraganteados, com o novo crime, ele já regride cautelamento para o regime fechado. E aí vai ser julgado esse novo crime, e somado com o restante da pena, e cumprir novamente um sexto no regime fechado. Agora é competência da Polícia Penal, com as demais forças, recapturar esses foragidos. Você fala, casa de detenção é o presídio que eles voltam, Leandro? É, casa de detenção é ali anexo à delegacia. Então, enquanto ele é provisório, ele fica ali, né. E dali, quando ele for regredido pela juíza, ele é deslocado para a penitenciária. Então, vamos lá.